Hora H do Agro, com Kellen Severo. Com a recente queda no preço do petróleo no mercado internacional, o valor do diesel no Brasil pode registrar recuo em breve, indica Stonex. A consultoria explica que atualmente os preços domésticos estão ligeiramente acima dos valores do mercado externo, o que abre espaço para uma redução pela Petrobras de cerca de 20 centavos no litro do diesel. Na última semana, o petróleo caiu ao menor nível desde fevereiro e já acumula queda de quase 13% em um mês. O movimento é explicado pelo receio de que uma eventual recessão econômica global afete a demanda pela comodity. A China, segunda maior economia do mundo, já começa a dar alguns sinais de desaceleração depois que o PIB atingiu 0,4% no segundo trimestre, patamar que ficou abaixo das expectativas dos analistas. Essa perspectiva de queda no diesel, se confirmada, será bem-vinda, já que a safra verão 22-23 será semeada com um dos custos mais altos da história. Mas é bom lembrar que o mercado de energia, assim como o dólar, continuam voláteis e pressionados por riscos geopolíticos, o que significa que não há espaço para grandes reduções de custos e alívio nos combustíveis de forma significativa tão cedo. E aí E aí E aí